CR7 revela o motivo por não concordar com a quantidade de bolas de ouro que Lionel Messi tem. Mas antes de ver o vídeo na íntegra, é um recorte da entrevista que ele deu falando sobre o tema. Vou pedir para que você siga a gente aí no IG que você está assistindo e também curta o vídeo. Valeu! Não, quando eu digo em UEFA, muitas pessoas foram surpresas do jeito que eu falo, mas o meu relacionamento com ele, nós não somos amigos ou amigos, mas nós compartilhamos o jogo por 15 anos. Eu tenho um bom relacionamento com ele e eu sei que ele me empurra para ser um jogador melhor e eu empurra para ser um jogador melhor também. É o melhor que você jogou contra em sua vida? Sim, por certeza.